Olá, como vai? Bem-vindo a mais um IFMA em Ação. Nesta edição, vamos saber como foi o evento que marcou a abertura oficial do ano letivo de 2023 e sobre a assinatura de acordo de cooperação técnica com a Marinha, que vai oferecer capacitação para pescadores. Vamos falar mais sobre as ofertas de intercâmbio e demais ações do Programa de Internacionalização do IFMA, com o Diretor de Relações Internacionais, Wilton Soares. E ainda, conhecer histórias de superação e destaque de alunos da Rede Federal de Ensino, além de acompanhar a celebração dos 15 anos de fundação do Campus São Luís Centro Histórico. O IFMA em Ação está no ar. Para marcar oficialmente o início das aulas, o IFMA realizou o evento de abertura do ano letivo. A cerimônia contou com palestra, apresentação musical e formação do dispositivo de honra para as boas-vindas. Foi aberto oficialmente o ano letivo de 2023 do IFMA, no Auditório Floriz e Pérola, no Campus São Luís Monte Castelo. Na cerimônia de abertura, há apresentação musical MPB e outras boas-vindas, conduzida pela professora Tayane Campos e pelo aluno Bruno Coutrin. O dispositivo de honra contou com a presença de gestores e convidados no palco do auditório. O estudante não tem que só entrar no Instituto Federal do Maranhão, mas ele tem que permanecer também, através da assistência estudantil, para que o estudante também tenha acesso a uma educação de qualidade, para que o Instituto Federal do Maranhão agora tenha cada vez mais estrutura para receber os estudantes, com laboratórios equipados, para que o estudante também tenha auxílio para poder se manter dentro dessa casa. A programação contou também com a palestra Educação Transformadora e o Futuro da Aprendizagem, ministrada pelo professor da USP, José Manuel Moran, pesquisador e designer de ecossistemas inovadores na educação. É uma mistura de aprendizagem humana, total, abrangente e inclusiva, usando todas as estratégias que o mundo digital nos permite. E o tema foi muito propício por conta desse momento que a gente está vivendo, saindo da pandemia, voltando para o ensino totalmente presencial. A comunidade acadêmica e os 6.515 alunos que ingressam este ano no Instituto, a partir do Seletivo Unificado 2023, foram saudados pelo reitor Carlos César Teixeira. É com grande alegria que nós estamos iniciando as atividades letivas do ano de 2023, deixar aqui a nossa mensagem de acolhimento aos nossos 6.515 estudantes, novos ingressantes que chegarão ao Instituto Federal do Maranhão. E o IFM em ação está presente aqui no campus Barreirinhas. Viemos aqui acompanhar o curso da nova lei de licitação em contratos, que foi um curso destinado aos servidores dos 29 campos da instituição e também à reitoria. Vamos aqui, eu vou mostrar para vocês agora o auditório aqui do IFMA, na palestra do dia de hoje do professor Renato Fellini. Vamos aqui, me acompanhe, por favor. A programação do curso foi vasta e buscou esclarecer os novos tópicos trazidos pela atualização da nova lei de licitações e contratos. A partir deste momento, deste curso, a gente espera que todos os agentes de contratação, tanto os demandantes, grande parte deles estão aqui, quanto o pessoal dos setores de licitação e contratos possam ter mais segurança para poder trabalhar bem as contratações do IFMA, de acordo com a nova lei. Em um contexto de atualização da legislação, é necessário envolver todos os setores e servidores do IFMA. Apesar de ter o nome de nova lei de licitações e contratos, ela já vem sendo discutida há mais de 10 anos. Então, chegou um esperado momento desse compêndio de normas, que na verdade é uma junção da lei do pregão, do RDC, da antiga lei 8666, com novidades, é claro. E o sistema também vai sofrer alteração. E o IFMA demonstra, mais uma vez, a preocupação com a atividade fim do Instituto. Isso é extremamente importante, porque nós, como agentes públicos, precisamos estar constantemente nos capacitando, até mesmo para prestar um melhor serviço para a administração e para a sociedade como um todo. A iniciativa busca integrar os setores, bem como alinhar os processos internos. É muito oportuno para que se faça um treinamento nessa relevância, com instrutores altamente capacitados, e que crie também essa oportunidade de reunir os pregoeiros, os gestores de contrato, os fiscal de contrato, nesse momento presencial, para que se faça um grande debate, e assim permita que, após o curso, fique essa rede de relações para que algumas dúvidas possam ser dirimidas. Aconteceu no IFMA uma série de homenagens alusivas à comemoração do Dia Internacional da Mulher. Com o apoio de todas as proreitorias, as ações ocorreram com transmissão em tempo real para todos os campos do IFMA. Palestras com temas variados, como a saúde da mulher, nutrição saudável, direitos da mulher, e também a exibição de vídeos com depoimentos de servidores marcaram a celebração da data. Continuar com esta luta, abrindo espaços e caminhos seguros para professoras, técnicas, alunas, para construir um instituto livre de toda e qualquer violência de gênero. O IFMA, em acordo de parceria com a Marinha do Brasil, vai oferecer capacitação gratuita em agricultura aos pescadores artesanais maranhenses. O Instituto Federal do Maranhão assinou um acordo de cooperação técnica com a Marinha do Brasil para oferecer capacitação gratuita a pescadores artesanais maranhenses. A proposta é que a instituição irá fazer a formação acadêmica dessas pessoas e a Marinha irá, ao final do curso, entregar a habilitação, uma espécie de carteira, para os pescadores. A parceria tem vigência de cinco anos e as primeiras cinco turmas vão ser abertas ainda em 2023. A formação dos aquaviários conta com 112 horas-aula e a previsão é de 570 pescatores beneficiados até 2027. O Maranhão tem muitas possibilidades, muito potencial. Nós estamos felizes de poder contar com o IFMA mais uma vez, contar com a Marinha do Brasil e todo o poder público, o setor privado também, para fazer um desenvolvimento integrado da região. O contrato foi assinado pelo reitor do IFMA, Carlos César Teixeira, e pelo diretor de Portos e Costas da Marinha, vice-almirante Sérgio Renato Salgueirinho. É importantíssimo, porque cabe à Marinha do Brasil a responsabilidade para capacitar os nossos aquaviários. E esta parceria amplia muito mais essa possibilidade. A capacitação pretende utilizar a expertise do IFMA Campus São Luís Maracanã, proveniente do curso técnico em aquicultura, bem como da extensão para pescadores e marisqueiras do município de Raposa. O Campus Maracanã já desenvolveu cursos para pescadores artesanais do município de Raposa, em 2019, e foi um curso com bastante êxito. Além disso, uma outra docente do curso de tecnologia em aquicultura tem experiência também já com marisqueiras da Raposa também, no município da Raposa. Então, há um estreitamento de laços com as pessoas que estão lá na ponta, que já desenvolvem atividades dentro dessa área, seja na parte de maricultura ou seja na parte de pesca. O que levou o Instituto, o reitor, a pensar no Campus Maracanã para desenvolver, para a assinatura desse termo de cooperação que foi realizado agora com a Marinha do Brasil. No próximo bloco, vamos saber mais sobre experiências de intercâmbio e ações do Programa de Internacionalização do Instituto Federal, com o professor Wilton Soares, da Diretoria de Relações Internacionais do IFMA. O Programa de Internacionalização do IFMA oferece oportunidades de experiências acadêmicas e culturais pelo mundo. Hoje, estamos com o diretor de Relações Internacionais do Instituto, professor Wilton Soares, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo, professor Wilton. Obrigado. Para começar, quais são as principais diretrizes da internacionalização do IFMA? O Instituto Federal do Maranhão começa a investir na internacionalização agora de forma organizada com a ProExit, a ProReitoria de Extensão, ProReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a ProReitoria de Ensino. Então, de forma conjunta, entre as três ProReitorias, nós tentamos atender o máximo de áreas do conhecimento e também o máximo de campo, saindo da Grande Ilha, fortalecendo as ações aqui na Grande Ilha e indo em direção ao continente, aos campos do continente. Quais são as principais ações que estão sendo desenvolvidas hoje? A principal ação hoje é a dupla diplomação com os institutos politécnicos portugueses. O Instituto Federal do Maranhão descobre essa grande possibilidade de que o aluno do IFMA, durante o período da graduação, possa, durante seis meses, ir a Portugal, fazer um estágio no Instituto Politécnico do Porto e, ao final desses seis meses, concluir tendo o diploma de mestre em Portugal e o diploma de graduado em engenharia aqui do Instituto Federal. Então, essa é a nossa principal ação, mas as ações não se resumem apenas à dupla diplomação. Temos também mobilidade de servidores, mobilidade de alunos de curta duração, mobilidades maiores, como é o exemplo do Serviço Cívico, que é um programa ligado às ciências agrárias e que levam os alunos à França durante um período de dez meses e onde eles fazem um projeto de ensino, pesquisa e voluntariado internacional. Quais são as outras línguas contempladas? Português, francês? Nós temos, mesmo para Portugal, o aluno precisa, durante o processo seletivo, fazer provas de inglês. Então, o inglês é a língua importante para a internacionalização, mas a gente defende o plurilinguismo, então, temos também mobilidades em espanhol, mobilidades em francês. Hoje, a França também é um grande parceiro do Instituto Federal do Maranhão e, dependendo dos interesses e das áreas, a gente tem outros países, como é o caso da Alemanha, que tem parceria também com o Instituto Federal e outras que eu espero, nós esperamos, que possam se abrir ainda. A importância imediata para o aluno, né, ao entrar num programa desse? É um grande impacto. Cada programa tem um objetivo, na dupla diplomação, nós temos uma mais-valia, então, você pode imaginar que o aluno abrevia um mestrado de dois anos em seis meses, tem um título que é internacional, da comunidade europeia, é evidente que o impacto social, financeiro e acadêmico desse aluno é indescritível. Para a instituição, é um ganho imenso, porque as avaliações, tanto da CAPES, avaliam as notas dos cursos de graduação com o item da internacionalização, então, nós ganhamos muito com isso, ganha o Maranhão, ganha o país, porque o mundo vive hoje um período sem fronteiras. Então, as nossas formações, elas não devem estar mais atreladas apenas ao nosso mercado interno, a gente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo e se passando no mundo inteiro. E agora, nós vamos conhecer a história de Nayara Ribeiro. Ela é aluna do IFMA Campus Monte Castelo, aqui em São Luís, e foi estudar em Portugal. Olá, meu nome é Nayara Ribeiro, tenho 24 anos, sou aluna do curso de Engenharia Elétrica Industrial do IFMA Campus São Luís Monte Castelo, e participei do Intercâmbio Internacional de Pesquisa do IFMA na cidade de Porto, em Portugal. A cidade de Porto é linda, tranquila, acolhedora e apaixonante. Não tem como explicar, é como eles falam lá, Porto é um sentimento. Mas além da cidade de Porto, eu conheci também as cidades de Braga, Guimarães, Aveiro e Lisboa, e a cidade de Madri, na Espanha, que são cidades que recebem muitos estudantes brasileiros e que possuem uma riqueza cultural imensa, na música, na gastronomia, nos costumes, o que tornou o intercâmbio uma experiência de vida única. A minha trajetória no IFMA começa em 2012, quando eu ingressei no curso técnico de Telecomunicações, integrado ao ensino médio. Posteriormente, participei do curso de Automação Industrial, na modalidade subsequente. E então, entrei na graduação de Sistema de Informação, onde eu passei apenas dois períodos. E fui em busca do meu sonho, que era fazer Engenharia Elétrica, que é o que eu estou fazendo hoje, no campus São Luís Monte Castelo. E aí, professor, como é que a gente pode dar alguma dica para os outros alunos que, assim como a Nayara, estão interessados a estudar, ou que estão interessados a irem estudar em outros países? Então, os alunos que estão interessados em irem para o exterior, ter essa experiência internacional, eles precisam primeiro conhecer uma outra língua, uma outra língua cultura. E nós recomendamos que esses alunos procurem, o próprio Instituto Federal oferece essas oportunidades, procurem no seu campus se há um centro de línguas funcionando, instalado. O IFMA tem como projeto agora implantar novos centros de línguas. A meta para esse ano é compor, aumentar em cinco o número de novos campi com os centros de línguas, ofertando línguas como inglês, francês, espanhol, além de libras e as línguas indígenas. Então, esses alunos, o primeiro passo é aprender uma língua estrangeira, uma língua cultura. O segundo, ficar muito atento aos editais, às chamadas que são próprias do IFMA, e às chamadas também que são das embaixadas das universidades estrangeiras. Então, o aluno interessado, ele tem que ter muita autonomia para ler e captar esses editais. Estão no site do Instituto Federal do Maranhão, todas as oportunidades que passam pela Diretoria de Relações Internacionais. Tem como canais com a nossa comunidade o site do Instituto Federal, as redes sociais oficiais. E, obviamente, o aluno que encontrar um edital internacional e que tenha interesse, podem também entrar em contato conosco na Diretoria de Relações Internacionais. O e-mail é diri, D-I-R-I, arroba, ifma.edu.br, pedindo informações, apoios, etc. Nós recomendamos que esse desejo nasça realmente na comunidade escolar, porque a cultura da internacionalização é uma mudança. E a instituição também precisa se preparar para a mobilidade inbound, que é a mobilidade de receber estrangeiros aqui. Neste momento, o IFMA já conta com vários alunos internacionais, alunos da República Tcheca, do México, da França e do Canadá, que estão no ano escolar aqui dentro do Instituto Federal, e que devem, nos anos seguintes, se ampliar em outros campi, em outras cidades. Então, nós precisamos estar muito abertos para receber essas culturas internacionais. Então, isso com certeza vai motivar mais ainda a nossa comunidade escolar para querer viver essa experiência no exterior. E é um movimento sem volta. A internacionalização hoje é um movimento sem volta e o IFMA precisa estar de peito muito aberto para receber essas mudanças. Professor Wilton Soares, obrigado pela sua participação e sucesso nos propósitos. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço. E depois do intervalo, vamos conhecer alunos do Instituto Federal do Maranhão que tiveram destaque internacional pelos seus estudos. Tem ainda a programação comemorativa pelos 15 anos do Campus Centro Histórico. É já já! Alunos do Instituto Federal do Maranhão conquistam destaque internacional por meio de seus estudos. Superando barreiras sociais, Pedro Felipe e Ivna Lohana celebram aprovações e reconhecimento do seu empenho dentro e fora do país. Nascido no município maranhense de Passo do Lumiar, Pedro estudou sempre em escolas públicas. Concluiu o técnico em artes visuais e faz agora o curso de Segurança do Trabalho no IFMA Campus Monte Castelo, em São Luís. Assim, passo a passo, em 2022, foi aprovado em cinco universidades norte-americanas, com bolsas de estudo. Para mim, é uma conquista muito grande, né? Se a gente for levar em consideração tudo. Mas, por trás de tudo isso, eu vejo como uma oportunidade de mostrar àqueles que têm sonhos parecidos, objetivos bastante desafiadores, que sim, é possível você quebrar algumas barreiras e conquistar os seus sonhos. Para superar o concorrido processo de seleção, chamado Application, ele considerou decisivo se aproximar de pessoas com os mesmos objetivos. Não à toa, ele e demais jovens resolveram fundar uma ONG, a OP Nordeste, para ajudar a difundir essas possibilidades internacionais ainda escassas na região. O objetivo da gente, de primeiro momento, é fazer com que essas oportunidades possam tornar aquele aluno nordestino, aquele estudante, aquele nordestino, protagonista da sua própria vida, da sua própria jornada, do seu próprio estudo, usando oportunidades internacionais. O interesse pelos estudos também impulsionou a trajetória da aluna do IFMA, Campus Timon, Ivna Lohana. Ela teve reconhecimento internacional antes de completar 20 anos de idade, com a descoberta de três asteroides em campanhas da NASA. No programa Caça a Asteroides, a estudante liderou equipes com pessoas de vários estados. E isso abriu conhecimentos, porque cada um possui um conhecimento diferente, um em exatas, outro em humanos, e aí a gente ia juntando isso e aquilo. E é muito interessante ver meninas na ciência, meninas se voluntariando para esse tipo de campanha. Ivna teve seu talento reconhecido, sendo premiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em Brasília, e reconhece que a vitória dependeu de vários fatores, entre eles esforço, estudo, apoio e retorno coletivo. Consegui fazer essa viagem a Brasília, receber essa premiação, que é uma coisa muito importante para mim. E para o pessoal daqui de Timon, para as garotas e para as garotas que estudam em escolas públicas, que não têm muita condição, isso eu creio que é um estímulo para eles. Ivna Lohana Nascimento Silva, de Timon, Maranhão. Gostaríamos de aproveitar essas histórias de sucesso e superação para parabenizar o ex-aluno do campus de Zadoka, que também celebra grandes conquistas na sua trajetória. Nascido em Bom Jardim, no interior do estado, Lucas Cleópas da Silva estudou na rede pública de ensino até ingressar no curso técnico em análises químicas do IFMA. De 2014 a 2016, enfrentava mais de uma hora de ônibus todos os dias para assistir às aulas, mas nenhuma dificuldade foi suficiente para diminuir a sua disposição e a empolgação com os estudos. E eu lembro que ao sair do ensino fundamental em rede municipal, ao chegar no IFMA, fazer o ensino médio com o técnico, foi um divisor de águas para mim, onde eu despertei a vontade de fazer ciências a partir dos professores que eu pude encontrar e conversar e os projetos de pesquisa que eu pude participar. Então foi uma experiência muito boa e todos os meus colegas também eram ótimos. E sou muito grato ao IFMA por me moldar para quando eu cheguei na UFMA e eu tive todo o conhecimento científico necessário para continuar fazendo pesquisa e isso eu vou levar para a minha vida inteira. Essa formação sólida serviu de base para as duas graduações que veio a fazer na UFMA nos anos seguintes, em Ciência e Tecnologia e Engenharia da Computação. Hoje, Lucas já teve artigos científicos publicados, inclusive em revista internacional e está estudando o curso de mestrado em Ciência da Computação na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, uma das mais bem avaliadas nessa área. E a aprovação do mestrado da Unicamp significou muito para mim. É o resultado de todo o esforço que eu fiz nesses últimos anos. E sou muito grato à UFMA e ao IFMA onde eu despertei o interesse por fazer Ciência. O Campo São Luís Centro Histórico completou 15 anos da sua instalação. A solenidade de celebração contou com apresentação teatral, lançamento de logomarca, exibição de vídeo institucional e homenagens aos representantes da comunidade acadêmica, como alunos, professores e funcionários. Ao celebrar as bodas de cristal, o campus do IFMA Centro Histórico deu início ao ciclo comemorativo com a apresentação pelos talentos da comunidade escolar do projeto de extensão Conexão História, com foco na educação patrimonial e cultura. A projeção do vídeo institucional relembrou o processo de instalação do campus desde o começo das atividades em 2008, a mudança para a atual sede em 2009 no casarão colonial do século XIX, onde, além de oferecer o primeiro curso de artes visuais em toda a rede federal, estruturou uma identidade sensível à cultura, à arte, meio ambiente e turismo. Esse diferencial lhe traz para nós uma marca, que é atender a esse arranjo produtivo local da ilha de São Luís. Depois de nós, nós já vamos ter o campus de Alcântara, o campus de Barreirinhas, que também atendem à questão, por exemplo, do eixo de turismo, hospitalidade e lazer. O campus atua hoje com cursos nos eixos tecnológicos de ambiente e saúde, controle de processos industriais, produção cultural, design, turismo, hospitalidade e lazer. Na ocasião, foi lançada a logomarca oficial pelos 15 anos, que acompanhará todos os documentos e as comemorações extensivas à comunidade acadêmica ao longo de 2023. Também é um momento de reflexão sobre o futuro desta unidade, com relação aos seus projetos educacionais, aos seus desafios que despontam. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os servidores que contribuíram e os que continuam contribuindo com a história desse campo. Ainda foram homenageados com placas comemorativas vários representantes importantes nessa trajetória. Antigos funcionários, o pessoal dos serviços terceirizados, ex-alunos e atuais estudantes. Apoiadores, os primeiros diretores e professores. Eu só tenho a agradecer. É de imensa emoção ver o quanto esse campus cresceu, que iniciou lá nas estruturas do campus São Luís Monte Castelo, e hoje olhar o próprio espaço dele aqui, construído e ainda crescendo, cada vez mais em outras dependências, como Itaquibacanga e outros prédios que virão, é enorme essa satisfação e é um orgulho ver todos os nossos alunos, egressos no mercado de trabalho, e ver só o quanto essa instituição contribui para a nossa comunidade local. O corte simbólico do bolo encerrou a solenidade de homenagem aos 15 anos da instituição comprometida a atuar cada vez mais no ensino, pesquisa e extensão. Termina aqui mais um IFMA em ação. Valeu pela companhia e até a próxima! Tchau!